Brasília está sediando a terceira Conferência de Educação Superior da América Latina e Caribe. Cerca de 2 mil pessoas de 20 países da região debatem até sexta-feira temas como diversidade cultural, integração, inovações e desenvolvimento sustentável. No encontro, o Ministério da Educação anunciou mais de 120 milhões de reais em investimentos no setor. Durante o encontro, o Ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a criação de dois programas. O primeiro é uma iniciativa da Associação Regional de Universidades, conhecido como Grupo Montevideo, formado por instituições de ensino superior de países do Cone Sul, como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Durante oito anos, 102 milhões de reais serão investidos em projetos de pesquisa conjuntos, em que estudantes brasileiros poderão desenvolver estudos em cooperação com outros países. Um outro programa vai oferecer 500 bolsas para que estudantes de mestrado e doutorado da América Latina e Caribe possam fazer estágios formativos em instituições brasileiras. Serão investidos 20 milhões de reais. O conhecimento é um bem valioso, mas ele só cumpre o seu papel para o bem viver das nossas sociedades se as instituições e as políticas públicas permitirem que o conhecimento não se torne ele mesmo um produtor de novas desigualdades. Daí a importância da democratização dos espaços de produção e reprodução do conhecimento e do seu papel central como bem público, na garantia dos direitos humanos e do exercício da cidadania. O anúncio foi feito na abertura da Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e Caribe. O evento reúne 2 mil pessoas de 20 países e vai discutir as conquistas e desafios da educação superior nessas nações. Para sermos uma potência tecnológica nos próximos 30 anos, nossa região deve investir no enfrentamento das mudanças climáticas, na perda da biodiversidade, na transição energética, na transformação digital, na autossuficiência em saúde e biotecnologia, na superação da fome, da pobreza e das desigualdades.